Olha só, Jerônimo Cardoso, o acidente aconteceu aqui na Avenida Cônego João Lima na tarde de ontem. Estes dois veículos, esta caminhonete, acabou batendo, os dois acabaram se chocando. Esta caminhonete, esta motocicleta vermelha que você vê aí nas imagens de Michael Lopes. O rapaz, neste instante, está caído no chão, sendo atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros. A informação que a gente tem é que este rapaz que recebe os atendimentos foi comprar uma peça para o seu pai e de repente acabou acontecendo este acidente com ele. A informação que a gente tem é que ele se chama Mesaque. A gente vai conversar aqui com a irmã dele que vai dar mais informações do que aconteceu. Não estava aqui não, eu acabei de chegar, ele me ligou. Eu liguei para ele, atendeu, ele estava aí no chão. O que ele falou para você? Foi o que já estava caído. Aí a caminhonete. Ele bateu na caminhonete? Não, não sei. Olha aí a situação. Como é que é o nome dele? Mesaque. Mesaque, ele estava no trabalho, estava sem um trabalho, como é que foi? Não, ele estava indo comprar uma peça para o meu pai. Pois é, eu estava vindo e estacionei do lado de lá, fiquei aguardando a minha oportunidade de atravessar e entrei. Liguei com a seta ligada, entrei normalmente quando eu vi que a pista estava livre. O senhor não ouviu ele? Ele estava em alta velocidade? Foi muito. Ele estava em alta velocidade? Alta velocidade. O senhor nem percebeu quando ele se aproximou? Não, não tem como. Foi muito rápido. Não deu. Quando o senhor viu, o senhor bateu com uma pancada? Uma pancada. Eu estava preocupado com quem estava... O senhor tem quantos anos? Eu tenho 69. Já tinha se envolvido em acidentes assim? Não. Primeira vez? Primeira vez, é essa. E o susto? Muito forte, muito grande. Eu estou arrasado aqui. O que aconteceu do carro ainda? Porque a porta não abre, em primeiro lugar, e em segundo, eu não estou em condições. Qual que é o seu nome? Gervásio. Olha só, Jerônimo Cardoso, neste instante, você acompanha o trabalho do Corpo de Bombeiros. Mesaque Carvalho, de 28 anos, está sendo colocado aqui na viatura do SAMU para ser levado ao pronto-socorro de Araguaína para receber os atendimentos necessários. Aparentemente, ele está consciente, sofreu apenas um corte no supercílio direito, e sangra um pouco. O rapaz, como eu já falei, está consciente, mas vai ser levado ao hospital de Araguaína para receber mais atendimentos. Esse foi o registro do Canal do Povo neste acidente que aconteceu aqui na Avenida Cônego João Lima na tarde de ontem, com imagens de Maicon Lopes, Lady Vieira, para o Canal do Povo.